A casa é sua, segundo as intenções do TVC. Hoje, segunda-feira, dia oficialmente da gente falar sobre relacionamentos. Boa tarde, Bianca Galindo, a nossa entrevistada do dia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Bianca, que já é figurinha carimbada aqui na Casa Sua dos tempos de rádio, agora conosco aqui na TV. Sim, verdade. Seja bem-vinda. Sempre um prazer, gente. O prazer é nosso, Bianca. Bom, hoje a proposta do programa é falar justamente sobre vida financeira e vida amorosa. Porque quando a gente namora, existe sim o meu dinheiro, o seu dinheiro. Existe também aquela coisa do parceiro, por vezes, pagar a conta. Da parceira pagar a conta no restaurante. E isso vai, assim, ao longo do namoro, estabelecendo esses contratos. Mas, eis que esse casal resolve casar e juntar as rendas, né? Eu começo justamente colocando essa situação para o nosso início de papo, né? Nas finanças. Evita problemas futuros a gente ser transparente com relação ao meu dinheiro, ao seu dinheiro? Como vai ser o trato do dinheiro do casal? Então, Tati, é muito importante a gente sempre compreender qual que é a dinâmica da família. Mas, é sempre muito importante também a gente compreender que a partir do momento que esse casal, ele se une a fim de viver juntos, de compartilhar uma vida, a vida financeira tem que ter uma união, sim. Então, a transparência, ela é uma das coisas muito importantes para a gente ter uma saúde financeira entre um casal, né? E a gente começa com problemas financeiros já desde a infância, né? Porque a gente não é ensinado a ter esse cuidado com as finanças, aprender como lidar. Então, é muito importante que a gente tenha essa transparência, sim, com o nosso parceiro. Quando você fala dessa transparência, significa que eu devo prestar contas para o meu marido? Olha, o meu salário é X, hoje, por exemplo, eu comprei essa roupa, eu pretendo trocar o nosso carro, porque o carro é do casal. Sim. É toda essa transparência, essa prestação de contas mesmo que o casal deve ter um com o outro? Na verdade, a gente não pode nomear como uma prestação de contas. Fica pesado, né? Isso. Mas, tipo assim, eu ganho três, ele ganha sete. Vamos juntar que dois ganha dez e dois a gente vai dividindo. Então, a gente vai comunicar e explicar. Isso daqui cabe no nosso orçamento? A gente tem isso de entrada e isso a gente pode ter de saída. O que a gente pode incluir? Dá para a gente trocar de celular, dá para a gente planejar de trocar de carro, dá para a gente planejar isso ou aquilo, porque dessa forma fica leve o convívio. Eu já conheci casos de pessoas que, por exemplo, a esposa trabalha e tem um salário dela. E aí ela não consegue enxergar que isso vai fazer parte da família. E aí ela acaba omitindo ou escondendo informações sobre a saúde financeira dela e compreendendo que somente o esposo ou o inverso tem a obrigação de manter tudo. Outra preocupação também é que quando, às vezes, digamos que a esposa ganha mais, né? É, achar que pode ter uma superioridade nas decisões, tanto de, ah, vamos viajar tal dia, né? Vou comprar isso. Não, a gente tem que estar sempre comunicando um ao outro para ter uma boa relação, né? Uma boa inter-relação. O casamento é união e desde as finanças, não tem jeito. Bianca, e você acredita que o casal, né? Você deu o exemplo, a mulher que recebe três, o marido que recebe sete. Isso vai variar de casal para casal a questão do diálogo de, bom, vamos juntar e juntos temos cinco e cinco. Sim. Temos um total de dez, cinco e cinco. Ou que o que ganha mais vai, proporcionalmente, pagar mais as contas. Isso é uma regra, uma receita de bolo ou isso vai variar mesmo de rotina, de casal, de acordos? Entendi. Então, na verdade, alguns estudiosos dizem que a gente tem sempre que prezar pela soma das entradas e retiradas, a gente tem sempre que observar quais são as retiradas mais principais da família. Água, luz, alimentação, condomínio. E aí, depois de você retirar tudo isso, observar se dá para fazer algo fora daquilo ali. E sim, se um ganha sete e outro ganha três, o mais saudável para essa família é compreender que cada um tem cinco e que primeiro vai ser feito, primeiro vai ser feito toda a avaliação, paga as contas mais importantes e aí sim, depois, tirar um tempinho para lazer, um dinheiro para lazer, um dinheiro para uma viagem, um dinheiro para comprar uma roupa, para comprar um calçado, para fazer algo diferente. Mas a saúde financeira, ela tem que ser equilibrada. A gente não pode também extinguir o lazer, mas a gente também não pode ter só lazer. A gente tem que ter esse equilíbrio. Então, isso responde a minha próxima pergunta, praticamente, né? O casal precisa pensar sempre junto sobre tudo o que envolve ali nas finanças, nos gastos da família. Então, é sim, né? Sim, sim. Você já participou essa resposta. É, na verdade, sim. Mas a gente também não precisa deixar tão caracterizado que, ah, eu vou ao mercado, tenho que informar ele. Não, eu vou ao mercado, já está no planejamento de que eu preciso dessa situação, então, eu não vou ficar toda hora pedindo afirmação do outro, se eu posso. Autorização. Autorização. Senão, isso vai causar uma outra coisa, né? Uma dependência. Isso é o que a gente não quer. Uma submissão. Uma submissão, exatamente. Então, o importante é a gente saber que dentro daquele mês eu posso gastar tanto, então, eu tenho a liberdade de fazer isso para resolver essa minha situação. não ficar toda hora pedindo, 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 que isso acaba sendo até mesmo chato e causando essa dependência, essa submissão, né? Bianca, você acredita que para o casal prosperar, enriquecer, financeiramente falando, existe sim essa necessidade da união de renda? Existe. Existe sim. Tanto é que... Não dá para ser individual nesse momento. Não dá para ser. Até mesmo num noivado. Digamos que você não esteja casado, mas vocês têm algo em comum, que é querer se casar, querer ter a festa ou querer fazer a viagem no lugar da festa, a gente vai decidir isso, cada família decide o que é melhor. Porém, não adianta a esposa, que normalmente é o que é mais comum, né? A noiva, se preocupar com os gastos, né? De decoração, iluminação. Docinhos. É, docinhos, esses gastos todos e guardar e tentar reter esse dinheiro e o noivo não conseguir ter essa noção. Não vai adiantar. Então, tem que estar em comum acordo já desde um noivado, desde um pensamento mais... Para amadurecer mais essa relação. É para isso que a gente namora, é para isso que a gente fica noivo, para a gente ir conhecendo, descobrindo, para não ter surpresa quando casar. Porque depois casou aí... Não é que o caso acabou, né? Tem também a possibilidade do divórcio, mas ninguém em casa pensando já na separação, né? Exatamente. Agora, uma dúvida. Uma vida financeira desestabilizada, em que cada um vai falando uma língua, em que cada um vai tomando suas próprias rédeas, pode levar a um desequilíbrio também no relacionamento? A um divórcio? Sim, Tati. Na verdade, assim, a maioria das vezes que acontece um desequilíbrio na vida financeira, acontece um desacerto até chegar um divórcio, por exemplo. Por quê? Porque, muitas das vezes, aquela família estava meio que se comunicando naquela situação, né? Até então, achando que estava se comunicando. E aí, quando isso acontece de não estar mais se comunicando, acaba causando muitas preocupações. E aí, tipo assim, dívidas... Dívidas aparecem. Aparecem. Quando já aparece dívida, já começa o desequilíbrio, as brigas, os nervosismos. E isso já começa a desestabilizar todinho o casal, né? A relação. E isso, pegando carona no que você falou, dá margem para aquilo que a gente chama de infidelidade financeira? O que seria isso? A infidelidade financeira é quando um dos cônjuges, ele omite, ele deixa de passar a verdade sobre o que ele faz com o salário dele, né? Tem casos de pessoas até mesmo... Falar, porque assim, tem alguns casos que a pessoa... Por exemplo, o casal titulou a esposa como a pessoa que vai receber todo o dinheiro na conta, vai distribuir isso para as contas. E aí, a outra pessoa não faz esse check-out, né? De ficar checando toda hora... De verificar. Verificar se está acontecendo realmente aquilo. Então, acaba que ela... Que pode ser que essa pessoa omita alguma informação, diga que está tirando menos dinheiro do que realmente está tirando, esquece de passar aquele bônus que ela recebeu no mês. E aí, isso começa a gerar alguns atritos. Porque assim, a gente tem que ter liberdade, né? Em qualquer relacionamento, seja ele financeiro ou um relacionamento conjugal mesmo. Porém, a gente também tem que ser aberto, né? A gente tem que falar abertamente o que está acontecendo para que essa pessoa tenha confiança e a gente tenha um relacionamento de confiança, né? A gente precisa disso. O relacionamento é... É uma base, a gente compensa, né? Exatamente. E a família, o casamento, a gente pode até fazer uma comparação com uma empresa, né? Sim. É trabalhoso. Não quer trabalho, fica solteiro. Sim. O casamento é trabalho. Exatamente. E precisa sim ter essa transparência, esse diálogo. Sim. Maravilha. Bianca, obrigada, viu? Eu espero que a gente tenha ajudado os casais aí, os casais endividados, os casais que por vezes se atrapalham nas finanças, precisam conversar, né? Sim. Porque conversando a gente chega num consenso. A conversa é a base de tudo. É verdade. Para qualquer discussão de um relacionamento, né? Verdade. Principalmente relacionamento financeiro. Verdade. Bianca, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te receber. A casa é sua sempre, viu? Sua mesmo. Muito obrigada. É um prazer.